As ruas de São Paulo para falar de um balanço que mostrou que decretos de situação de emergência por incêndios florestais aumentaram quase 200% nesse ano. A Camila Yunis tem mais informações a respeito desse levantamento. Bom dia, Camila. Oi, Lívia. Muito bom dia pra você, pro Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Esse levantamento foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios e mostrou, Lívia, que nesse ano de 2024 houve um aumento de 193% dos decretos de emergência em decorrência desses incêndios. Os biomas mais afetados são a Amazônia e o Pantanal, que têm sofrido muito com essas queimadas. Pra gente ter uma ideia, de acordo com este balanço que foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios, entre janeiro e 26 de agosto desse ano foram 167 decretos. No ano passado, nesse mesmo período, o valor era de 57 decretos. E o mês de agosto é o pior mês pra esses incêndios que vêm acontecendo. Como a gente sempre destaca, agosto é um mês muito seco, com baixa umidade relativa do ar e não foi diferente nesse balanço, nesse ano de 2024. Dos 167 decretos que foram realizados, 118 foram só nesse mês de agosto. As cidades de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, são as que lideram esse ranking, em seguidas aí das cidades do estado de Mato Grosso do Sul e em seguida, em terceiro lugar, estão os municípios do estado do Acre. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 4 milhões e 400 mil pessoas foram afetadas por esses incêndios. Em termos de prejuízos financeiros para essas cidades, a Confederação Nacional dos Municípios ainda estipula esses prejuízos. Mas, até agora, tudo que foi contabilizado pela Confederação Nacional dos Municípios é de uma perda de aproximadamente 38 milhões de reais. Mas pode ser que esse valor ainda tenha uma elevação porque esses prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Em termos de perdas de biodiversidade, a Confederação diz que esse valor é incalculável porque é uma perda muito significativa, Lívia. A pior parte, né, Camila Iunes? Muito obrigada, viu, pelas informações. Até já, já.